Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, cara, vamos reagir, tá? A esse vídeo aqui, ó, os melhores trios do futebol, tá? Da história. Já deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que o link aí do vídeo que a gente vai reagir vai estar aqui no primeiro comentário fixo ou na descrição. Então, já começamos aqui com o trio do Brasil, Jairzinho, Pereira e Tostão, ganharam a Copa do Mundo de 1970. Então, tipo assim, pô, tá ligado? Um trio poderoso demais, ganharam a Copa do Mundo, tá ligado? E aí, agora a gente vai pra um trio aí, o fantástico trio, né? Ronaldo, Benzema e Higuaín, 2019 a 2013. Cara, eu lembro que o pessoal fazia mais o Ronaldo, Bale e Di Maria, eu acho. Eu estou maluco. Mas, enfim, tem um trio aí, né? Giggs, Coles e Beckham, aí realmente um trio aí poderoso. A classe de 1992, tá? Jogaram junto no Manchester United aí de 1995 a 2003, né? Muito tempo juntos, cara. E os três realmente eram bons demais. Esse é um trio bem recente, né, cara? O Mané acabou saindo do Liverpool temporada passada, essa temporada, se não me engano, né? E Salah e Firmino continuar, mas parece que o Firmino também vai sair. Mas é um trio que ganhou a Champions League junto, né? Não tem o que falar. 2017 e 2022, né? Parece que é pouco tempo junto. Mas olha aí, mano. 2017 e 2022. E coincide no momento em que o Liverpool estourou realmente, né? Muito bem na Premier League, muito bem na Champions League, chegando em final de Champions League, né? Mais de uma vez. Enfim, marcou a história também esse trio aí poderoso. E agora temos aqui um trio do Milan. Jogaram junto de 2003 a 2006, Shevchenko, Kaká e Inzaghi, né? E esse detalhe, né? Sempre tinha o Inzaghi meio caneludo da bola. Não marcava gol. Essa é a verdade. O Shevchenko lendário, né? O Shevchenko tem um caso curioso, que é o seguinte. Pra galera que é bem mais antiga, que jogava o Pro Evolution Soccer lá das antigas, né? O Neleven, ele era tipo, mano, o cara do jogo. O Shevchenko era destruidor, né? Então, assim, tem muita galera da minha geração que tem um apreço pelo Shevchenko, porque você jogava lá no Neleven com o Milan e ele era um monstro, né? E aí Kaká e Inzaghi também monstros. E esse trio aí fez parte da história do Milan. Best, Charlton e Lowe. Esse aí eu não conheço, mas é mais um trio da história do Manchester. Na verdade, eu conheço ali o Best por causa do FIFA, né? Os outros dois, não conheço. Miller, Lewandowski e Gnabry jogaram juntos de 18 a 22. O Lewandowski já foi embora, Gnabry e Miller continuam lá. Mas é um trio muito eficiente, né? O Bayern de Munique sempre teve um time aí nos últimos anos muito eficiente. Esse ano, né? Tá até dando uns problemas lá, tem problema com o técnico também. Mas, cara, não deixa de ser um time eficiente. Ganhou a Champions League em 2021, 2020, naquele período de pandemia. Mas, mano, o time Lewandowski metia muito gol, mas nunca tem aquele cara, tá ligado? Todos são bons jogadores, um time muito coletivo. E eles realmente jogam muito. E aí, o trio de estrelas do PSG, né? Que, mano, nossa, eu lembro até hoje, né? Quando o Messi foi anunciado no PSG, a gente... Caraca, moleque! Mano, vai ser o trio da hora, né? Messi, Neymar e Mbappé. E, de fato, é um trio com muita qualidade técnica, não se discute. Mas a verdade é que não conseguiram o Champions. O Neymar tem tudo pra sair, porque o PSG quer vender. O Messi estão anunciando aí que já não vai renovar o contrato, né? O PSG não quer renovar, ele vai voltar pra Barcelona, talvez. O Mbappé é o único que vai ficar ali. E o Bobear também vai embora daqui a um pouquinho, né? Porque o Real Madrid já queria contratar ele. Mas, enfim, vamos ver o que vai rolar aí. Mas esse trio não teve um título, assim, de expressão muito alta, que seria a Champions League, o sonho do PSG. Mas teve momentos brilhantes, né? Alguns momentos onde os três conseguiram jogar muita bola junto. Não foi muito tempo, não foram muitos jogos, mas rolou ali uma mágica. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, ó. Coisa linda, tá? Copa 1, 2002. Aí, esquece, não precisa nem falar. E esse trio aqui no Barcelona, né? Henri, cara. Henri passou pelo Barcelona, muita gente não sabe. Foi rápido, né? 2007, 2009, ali, ó. Mas o Henri fez parte lá do Barcelona. E tô em Messi. Não precisa falar mais nada, né? Fantástico. Três jogadores absurdos. E o Messi novinho. Esse aqui é... Isso aqui é embaçado. Isso aqui é pesado. Porque a gente viu ali Messi, Neymar, Mbappé. Nossa, jogadores fantásticos. Mas esse trio aqui, além de jogar muita bola, é pesadíssimo. Porque os caras ganharam cinco Champions, tá? Mano, os caras são mágicos. Modric, Casemiro e Kroos parecem que nasceram pra jogar um com o outro, né? Os caras são mágicos. Tipo, pesado. Trio pesado da história aí. Espero que eles tenham carta icon no FIFA, aí no futuro. E, mano, esses caras aí marcaram muita história. Bom, rapaziada, aqui eu não conheço. 57 é 61, mano. Meu pai amado, né? Robin Ribeirri. Robin Ribeirri, Ribeirri. O Miller mudou o nome pra Ribeirri. Mas, enfim, Robin Ribeirri Miller, né? Também. O Miller aí fazendo parte de outro trio. E esse trio era embaçado também, cara. Porque eu lembro do Robin cortando lá numa ponta, puxando pro meio e chutando no gol. E o Ribeirri fazia isso na outra ponta. Era muito abridoso, né? Dois pontos, muito abridoso. E o Miller eterno, né? Tá em todas. Miller é impressionante. Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Era esse trio aí que eu queria falar naquela hora. Esse trio, pra mim, é que marcou no Real Madrid, tá? E ele era, além de ser pesadíssimo, porque os caras conquistaram muito título pesado, Champions League, nossa, muita coisa. Era um trio extremamente eficiente, com muito gol marcado, né? Os três marcavam muitos gols. Tinha muita produção de gols desses três jogadores. Só o Benzema tá lá. O Bale já se aposentou. O Cristiano Ronaldo tá na Arébia Saudita. Mas é um trio muito pesado. Bergkamp, Henry e Pires. Aí, do tempo do Arsenal. Também três jogadores fantásticos, né? Hiker, Van Basten, golitão, cara. Isso aí, se tu tira no foot draft, tu tá bem. Os caras, só cara pesado, né? O Rooney, Cristiano Ronaldo e Tevez. Nossa, é verdade, mano. O Tevez jogava muita bola nessa época do Manchester. O Rooney nem se fala, e o CR7 também, né? O CR7 acho que tinha sido o melhor do mundo em 2008, 2009. Sei lá, a primeira bola de ouro dele. Mas era um trio fantástico também, cara. Depois do Tevez teve um período maravilhoso na Juventus também. Assim como o Kroos, lá, Casemiro e Modric, aqui temos um trio mágico também. Iniesta, Busquets e Xavi. Com muito título, com muita habilidade, muito pesado. O Xavi, Iniesta, nossa senhora, o Busquets também, tá? O Busquets também. Tem uma galera que não curte muito o futebol do Busquets, mas, mano, o cara é pesado demais, velho. Na moral, 2008 a 2015. Anelka, Drogba e Lampard, né? Ganharam a Champions League junto com o Chelsea. E eu lembro que tinha um time do Brasil que queria contratar o Anelka, cara. Tem o maior meme disso. Agora eu não lembro se era o Atlético Mineiro. Acho que era o Atlético Mineiro. E tinha um time também que queria contratar o Drogba, cara. Agora eu não lembro se era o Corinthians. Mas teve os memes disso aí. Messi, Soares e Neymar aqui. O trio favorito de muita gente, cara. Nossa senhora. É o que é que, mano, todo mundo que acompanhou o futebol nessa época ali, 2014, 2017, não tinha quem não gostasse desse trio. Porque, além de os caras são espetaculares, né? Jogavam muita bola. Eles encaixaram de uma forma que o futebol era mágico, né? Era bonito de ver. Ganharam títulos importantes. Foram campeão da Champions. E mais títulos mundial, enfim. Mas, cara, o da hora ver os três jogando é que o futebol era mágico, tá ligado? Messi. Nossa, Messi sendo Messi. Tocava pro Neymar. O Neymar fazia o que fazia. Tocava pro Suárez. O Suárez metia no gol. Mano, esse aqui ficou pra história, com certeza. Os melhores trios aí. Assim, talvez de título do Real Madrid tem mais, né? O trio lá do Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo. Mas, assim, de futebol bonito, eu acho que o trio MSN realmente marcou mais, cara. Pelo menos pra mim, tá? Puskas de Stefano e Gento. Gento? Não conheço. Conheço o Puskas. E o de Stefano, outro não. Ibrahimovic, Cavani e de Maria. Eles também tiveram um período lindo, né? No PSG, jogando muita bola. Foi pouco tempo, mas tiveram. E acabou o vídeo, cara. Qual aí o trio que mais marcou pra vocês? Pra mim, são dois aqui, né? Porque foi o período que eu mais acompanhei futebol. O trio ali do Real Madrid e o trio do Barcelona. Eu fico com o trio do Barcelona, tá? Me encantava mais. Mas, pode comentar aí qual o seu trio favorito. Tamo junto e até o próximo vídeo.